Quem vai ser o primeiro? Só para eu saber. É uma partida bem competitiva, né? O início ali foi um jogo bastante disputado, digo até que é um pouco desleal da parte do nosso adversário. Eu acho que nós estamos aqui para jogar futebol, o espetáculo tem que ser a bola rolando. Se fosse outro esporte a gente não estaria aqui, a gente estaria em ringue, alguma coisa assim do tipo. Só recapitulando, porque eu acho que essa mensagem tem que ser passada, porque o espetáculo é bonito, desde que seja limpo, honesto. Tem que ser viril, tem que ser viril. Futebol não é um jogo que tem que pedir por favor, mas a partir do momento que você leva essa, que excede essa parte, assim, tenho certeza que se tivesse um VAR ali, hoje teria sido, tivesse sido algum mais de expulsões, né? Não teve nenhum, mas acho que o VAR, o VAR com certeza teria agido. Mas acho que fica de lição, é o resultado final da partida. Fica de lição, enaltecer quem de fato, não vamos dar foco. Então, assim, voltando, eu acho que eu vim só falar isso, porque o certo não é inflamar isso, mas eu fecho mostrando que o futebol é jogado dentro de campo, o espetáculo tem que ser um espetáculo limpo, um espetáculo para quem vem assistir, possa desfrutar, fazer valer a pena o investimento, que cada um, a gente sabe que não é barato vir para assistir um jogo hoje aqui em dia. Então, assim, eu ressalto a equipe que propôs a jogar futebol, é o placar que foi a partida. Voltando ao início, foi uma partida bem competitiva, bem disputada, nós disputamos de forma leal e jogamos futebol. E feliz por ter saído com a vitória de 3x0, feliz pelo primeiro coração e mais feliz ainda pelo meu gol. Vinha me cobrando bastante, tinha feito um gol no Campeonato Amazinense ano passado, muito contente com o meu segundo gol com essa camisa, contente pela nossa classificação, que a gente continua evoluindo aí durante a competição. O ano passado, Xerbeto, colecionou alguns troféus também de craque do jogo, caboclo do jogo, né? Esse ano já começou aí marcando de falta e voltando também, vai voltar a colecionar esses troféus novamente? Tomara, né? Tomara. Esse acho que é o grande objetivo, né? Primeiro, é o objetivo do grupo, primeiro do clube. Ninguém é maior que essa instituição, independente de quem aqui esteja. E, consequentemente, eu acho que a individual aparecendo, o grupo no final prevalece, que é o mais importante. Obrigado.